A história do clássico Eu Sei e outras duas músicas do disco Que País É Esse, da Legião. Eu Sei é uma música que foi escrita em 1982, quando o Renato tinha 21 ou 22 anos, né? Ele faz aniversário em 27 de março. Ele tinha acabado de sair do Aborto Elétrico, uma banda que eu vou citar algumas vezes nesse vídeo, que na formação principal teve o Renato e os irmãos Fê e Flávio Lemos, hoje no Capital Inicial, e aí ele decidiu virar um violeiro. Aliás, ele se deu o nome de Trovador Solitário. Então ele compôs algumas músicas, assim, voz e violão, e ele se apresentava nos showzinhos, nos acampamentos, onde dava, ele pedia pra tocar. Isso ali no primeiro semestre de 82. E Eu Sei é uma das músicas escritas pro repertório dessa fase, Trovador Solitário. Só que naquela época, essa música tinha outro nome. Os livros sobre a Legião citam duas possíveis grafias pra o primeiro nome de Eu Sei. Uma seria 18 e 21. E a outra, entre 18 e 21. O nome é um desses dois. Daqui a pouco você vai entender por que tem esses dois números no título. Porque antes eu quero mostrar um trecho da primeira gravação, acredito que existe, de Eu Sei. E o Renato fez isso em casa, em Brasília, no apartamento da família Manfredini. Aliás, essas gravações todas foram resgatadas num disco O Travador Solitário, lançado em 2008. Sexo verbal não faz meu estilo. Agora olha que legal, tem um trecho da música que ele fala alguma coisa que eu não consegui entender o que é. Não, não vai embora. Dá um palpite do que é que ele falou aí nos comentários que eu realmente não consegui entender. Nesse disco, O Trovador Solitário, que foi organizado pelo Marcelo Frois, ele colocou o manuscrito de Eu Sei na página que tem a letra da música. E olha que interessante, dá pra ver que a letra original era um pouco diferente. Inclusive tem a data de 12 de março de 82, dias antes de ele completar 22 anos. Pode ser o dia em que ele escreveu a letra inteira, ou o dia em que ele finalizou essa versão que tá escrita. Porque como eu vou mostrar agora, a letra mudou depois. Ela dizia assim no refrão, em vez de Eu Sei, ele escreveu Mas Eu Sei. E depois ele falava, Mas Eu Sei. A noite acabou, talvez tenhamos que correr e perder. Como a gravação que entrou nesse disco é de 82, isso mostra que poucos dias depois ele já decidiu mudar a letra. Então, Eu Sei já era conhecida em Brasília por causa das apresentações do Trovador Solitário. E ela já era tocada nos shows da Legião Urbana. Aliás, ela foi cotada pra entrar no disco 2, de 86. Porque o 2 seria um disco duplo. Essa era a ideia da banda, eles chamariam Mitologia e Intuição. Então, muitas músicas que entraram no Que País É Esse? Teriam sido gravadas por 2, mas aí, por N motivos, o 2 foi um disco simples. Então, Eu Sei ficou de fora. E ela era conhecida também porque alguém fez uma gravação de um show que a Legião fez na Sala Vila Lobos, em Brasília. Isso foi em dezembro de 86. E aí, tinha duas rádios que tocavam a gravação de Eu Sei. Pô, todo mundo já conhece, vamos gravar de uma vez. Existem alguns vídeos desse show na Sala Vila Lobos aqui no YouTube, mas não tem eles tocando Eu Sei. Pelo menos eu não achei. E tem mais, cara. O Renato Russo conta no encarte do disco Que País É Esse? Que quando a galera queria pedir essa música, eles não sabiam o nome da música, porque ela não tinha saído em disco nenhum. Então, eles gritavam, sexo verbal, sexo verbal. Até hoje, acho que muita gente diz, né? Ah, toca aquela do sexo verbal. Aliás, vamos tentar entender o que é esse diabo desse sexo verbal. Mas antes de dar a minha interpretação, quero mostrar o que é que o Renato falou antes de tocar essa música em 1988, num show que a Legião fez no Estádio Maré Garrincha, em Brasília. Essa aqui é pra todas as meninas que ficam no telefone de tarde, a mãe reclama. Tá pensando que isso aqui é a Pele Brasília, minha filha? Só do telefone? Mas eu tô falando com o Robertinho. Aliás, esse foi aquele show que deu a maior confusão. E se você quer conhecer toda essa história em detalhes, eu mostrei no episódio do Conexão Legiônica. O link apareceu aqui em cima. Cara, ele citou a cena ali, né? Da menina no telefone. O sexo verbal não tem nada de mais. É basicamente você paquerar ao telefone, pra usar uma expressão mais comum dos anos 80. Então, assim, não é sexo no sentido literal. E nessa música o Renato parece mesmo, né? Descrever, assim, inquietações da juventude, conflitos naquela faixa entre os 18 e os 21 anos, que ele tinha encerrado e então escreveu a música sobre aqueles anos que ele tinha acabado de viver. É uma época de pós-adolescência, que você é adulto, mas ainda meio que quer ser criança. Pássaro novo, longe do ninho. Coisas do tipo assim, mentira é errado, mas eu minto. Os erros são dos outros, mas eu erro também. Como lidar com essas coisas? Hoje não tem mais esse negócio de passar horas no telefone. Hoje você manda áudios no zap, né? Mas, se você é mais novinho, naquela época tinha o telefone fixo nas casas. Normalmente era uma linha só e muitas vezes ela ficava ocupada pelo adolescente que tava, enfim, conversando com um amigo ou com alguma paquera. Uma outra curiosidade sobre Eu Sei é que ela gerou uma comparação entre a Legião Urbana e os Beatles lá na Inglaterra por técnicos de som da gravadora EMI. A gravadora da Legião foi a mesma gravadora dos Beatles. E o que aconteceu foi que em 95, o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá foram pra Inglaterra pra fazer a remixagem dos seis primeiros discos de estúdio da Legião. Opa! O termo correto é remasterização. A remixagem, você basicamente pega todos os instrumentos separados e você junta eles de novo numa faixa, só que com uma tecnologia mais moderna. Então, a tendência é que a música soe melhor. E sabe onde aconteceu essa remixagem? Nos estúdios da Abbey Road, os mesmos onde os Beatles gravaram a maior parte dos discos deles. E muito bem, lá pelas tantas o Dado resolveu perguntar pros caras o que é que eles achavam do show da Legião. Ele conta essa história na autobiografia dele. O Renato pediu-me que perguntasse ao pessoal de lá o que eles achavam do som da Legião. Um dos técnicos ingleses ouviu Eu Sei e disse que lembrava os Beatles. Já o Renato comentou sobre isso numa entrevista que ele deu em 95 e que tá aqui no livro Renato Russo de A a Z. Aliás, os livros que eu vou citar nesse vídeo tem links na descrição se você quiser adquirir na página da Amazon. Eu pedi para o Dado e para o Bonfá perguntarem aos caras de lá de Abbey Road o que eles achavam do nosso som. Tava tocando Eu Sei e eles já tinham ouvido os dois primeiros discos. Um parou e disse, parece Beatles, isso me deixou tão feliz porque eu vejo uma influência tão grande dos Beatles e ninguém fala, ninguém fala. Não é uma coisa muito clara. Mas aí eu falei, será, Dado? Nós estávamos ao telefone e depois eu fui ouvir Eu Sei e nunca havia me tocado, mas aquelas guitarras parecem coisa do Tomorrow Never Knows. É uma coisa tão impressionante. As próximas músicas também tem tudo a ver com a adolescência do Renato Russo. Agora a gente vai falar de Tédio com um T bem grande pra você. O Renato escreveu essa em 1979 e ela foi feita para o aborto elétrico e inspirada num problema que eles realmente enfrentavam naquele tempo em Brasília. Faltavam opções de lazer e aí, meu, comprar uma guitarra, uma bateria e um baixo, pra quem podia ir montar uma banda, era a alternativa. Aliás, olha que interessante. Mais ou menos naquela época, quando se formaram o aborto elétrico e a banda Blitz 64, o Renato escreveu um manifesto em que ele criticava o tédio de Brasília. Esse manifesto está reproduzido no livro Renato Russo, Filho da Revolução, do jornalista Carlos Marcelo. Nós queremos ação, acabar com o tédio de Brasília, essa jovem cidade morta, agitária palavra do dia, da hora, do mês. Aí anos depois, quando ele estava comentando sobre o surgimento da legião urbana numa entrevista pra MTV em 94, ele também falou sobre isso. Aí o que a gente fazia? Em Brasília não tinha muita coisa pra fazer, então a gente ficava, poxa, vamos formar uma banda e tudo, e essa cidade é um tédio, não tem nada pra fazer e ninguém conhece rock and roll e a gente quer montar uma banda e tudo e arrumar as meninas e não sei o que. O Renato apresentou essa letra pra censura em novembro de 1981. O documento está disponível no Arquivo Nacional e dá pra ver que a letra era um pouquinho diferente. Moramos na cidade e também o presidente. Todos vão vivendo muito decentemente. Ainda bem que não tem gente decadente não, mas tem tédio com o T bem grande pra você. Quem era o presidente que ele estava citando? Era o general João Batista Figueiredo, ele assumiu em março de 79. Talvez o Renato estivesse pensando no general Ernesto Geisel. Eles foram os dois últimos do regime militar. Mas assim, ao que tudo indica, ele não está citando o presidente por nenhum motivo específico. É só pelo fato de que, tipo, estamos no centro do poder e não tem nada pra fazer na cidade. Essa música foi cogitada pra entrar no primeiro disco da Legião, gravado em 84 e lançado em 85. E sabe por que ela ficou de fora? O Renato Russo escreveu no encarte do disco Que País É Esse? Só não foi incluída no primeiro disco porque achamos que deveríamos falar sobre coisas mais sérias. Na verdade, foi mesmo porque o Biquini Cavadão já tinha gravado uma música com o mesmo nome. Pois é, a Tédio do Biquini se tornou conhecida entre 84 e 85 e foi responsável por alavancar a carreira da banda. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a canção Adultério do Mr. Catra reproduz Tédio do Biquini Cavadão, porque o Catra era fanático pelo biquini. Essa é uma boa história pra eu contar aqui num outro dia. Tanto o tédio da Legião foi cogitada pra entrar no primeiro disco que a letra chegou a ser enviada mais uma vez pra censura. Só que dessa vez o censor fez uma observação. Ele só iria liberar se ele ouvisse uma gravação. Esse documento não está no Arquivo Nacional, mas o que o censor disse está no livro do Carlos Marcelo. Não obstante a presente letra musical abordarem sua narrativa sobre o grande tédio de se viver no hóstio, sem dinheiro e ainda por cima em Brasília, observamos que o T bem grande, aludido em seu título e letra musical, refere-se ao vocábulo tédio. Ela acabou ficando então pro terceiro disco da Legião, lançado no fim de 87, e ela foi gravada em primeiro take. Como eu contei no vídeo de Que País É Esse, muitas músicas desse disco, essas do aborto, eram fáceis de tocar, foram todas gravadas assim, de primeira. Pra terminar, o Renato também contou no encarte que essa história de dar um título longo com um trecho entre parênteses é porque ele achava legal. Que alguns clássicos do rock tinham esse formato, como I Can't Get No Satisfaction. Então seria pra fazer algo parecido com isso. E ele também assume que tédio era uma música totalmente boa. E dela a gente parte pra outra confissão de adolescente, química. Eu tenho química, química, química. O Renato Russo realmente detestava não só química, como física e matemática, como conta o Carlos Marcelo na biografia. Ele chegou a matar aulas no terceiro ano, enquanto tinha que estar estudando pro vestibular, pra ouvir um som no carro de um amigo lá no estacionamento da escola. Isso lá em 77, quando ele tava com 17 anos. Química foi escrita anos depois, em 81, pro aborto elétrico. Aliás, ela foi uma das últimas músicas apresentadas pelo Renato. Tanto é que ela foi um dos motivos pra banda ter acabado, porque os irmãos odiaram química. O começo da briga foi quando eu fiz química. Aí eles falaram assim, Renato, essa música é idiota. Talvez essa música não é idiota, essa música é legal. E de repente, de qualquer forma, assim, não é pra ser uma coisa séria, é pra ser uma brincadeira em cima do vestibular e tudo. Você está perdendo o seu, 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 sei lá, o seu tino de letras, Renato. O aborto acabou mais pra frente. E aliás, num vídeo do Conexão, eu também contei a história dessa banda. Se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima. Só que olha como são as coisas. A descoberta da Legião pela gravadora EMI só aconteceu por causa da canção Química. E a história foi assim. O ano era 1983 e os Paralamas do Sucesso estavam no estúdio, na EMI, lá no Rio, passando o repertório do primeiro disco deles, o Cinema Mudo. E nesse repertório estava Química, uma música que não tinha sido gravada ainda e que o Herbert pediu pro Renato pra incluir no primeiro disco dos Paralamas. Aliás, ele também incluiu uma composição feita por ele, pelo Barone e pelo Renato, chamada O Que Eu Não Disse. E eles, inclusive, convidaram o Marcelo Bonfá pra gravar um solo de Assobio em Vovó Undina é Gente Fina, o que acabou não dando certo. Aliás, eu também contei essa história no vídeo dessa música dos Paralamas. Enfim, eles estavam ali, tocaram Química, e aí quem estava ouvindo era o Jorge Davidson, diretor artístico da EMI. Olha o que aconteceu. Ele ouvira falar de Renato durante as gravações do primeiro disco dos Paralamas do Sucesso. Quando o trio tocou Química, Davidson perguntou a Herbert, essa música é tua também? Não, essa música é de um amigo meu de Brasília. Ele é tudo o que eu gostaria de ser. Aí eles falaram de Ainda É Cedo, uma música que eles também estavam tocando nos shows. Falaram de Veraneio e Vascaína, uma música que também não tinha sido gravada, que depois ficou com o Capital Inicial. E o cara ficou curioso, falou, pô, eu quero conhecer esse tal de Renato Russo. Bi Ribeiro, então, de escola com Pedro, Pedro Ribeiro, o irmão dele. Uma fita com gravações de Renato cantando e tocando violão. Depois de escutar o cassete, Jorge Davidson liga pra Brasília e convida Renato. Você não quer vir ao Rio? O restante é a história da gravação do primeiro disco, que eu já contei em vários vídeos aqui da série do qual é a história. Assim como eu sei, Química também foi cotada pra entrar no disco 2, até porque ela também era tocada pela Legião em shows, os fãs já conheciam a música. Só que ela não só foi cotada, como foi gravada também. E a gravadora teve a ideia de incluir ela no vinil, só que acabou o espaço, né? Aliás, uma história que eu contei no vídeo de índios. Então, o que aconteceu? Eles colocaram essa gravação de Química apenas no cassete, né? Porque não existiu o CD ainda. E quando o 2 veio a ser lançado em CD, a banda decidiu não incluir Química. Tem algumas questões interessantes pra gente olhar sobre a letra de Química. Uma delas é o verso aqui no nosso Belsen Tropical. O Renato tá comparando o pré-vestibular, terceiro ano, enfim, aquele período que você fica meio que em tempo integral estudando, a um campo de concentração nazista de Bergen-Belsen. No noroeste da Alemanha, que começou a funcionar em 1940 e foi liberado pelos aliados em abril de 1945, um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Estima-se que 70 mil pessoas morreram ali, principalmente de fome e doenças. Anne Frank, que escreveu o famoso diário publicado em livro, foi uma das vítimas. E o tal do pistolão? Essa eu não conhecia até pesquisar pra esse vídeo. Pistolão é como se chamava antigamente uma carta de recomendação de alguém que era influente e que te colocava num emprego. Principalmente no serviço público isso era utilizado. Mas com o tempo, isso passou a designar as próprias pessoas que faziam essas indicações. Então, tipo, ah, fulano tem um pistolão lá dentro. Esse crano só conseguiu tal coisa por causa de um pistolão. O que hoje a gente chama de ter um QI, um QI indica. Mas eu acho essa letra curiosa porque ela mostra como o Brasil é diferente, né? Quer dizer, o Renato fala ter filhos na escola e comprar feijão. Como se isso fosse em 81, quando ele escreveu a letra, o sinônimo de ter um bom emprego e uma vida burguesa. Não que pagar uma escola hoje seja barato, né? Mas assim, o ensino público naquele tempo não tinha a mesma abrangência que ele tem hoje no Brasil. Já no caso do feijão, eu não sei porque eu não compro feijão. Você que cozinha em casa e compra feijão, me conta aí se faz sentido hoje citar o feijão nessa música ou não. Esse vídeo foi visto pelos membros do canal um dia antes do resto do público. Se você também quer ver vídeos com antecedência, é só se tornar membro. O botão está aqui embaixo. A contribuição é muito simbólica e você ainda vota nos temas do Conexão Legiônica. Até a próxima!